Hoje eu acordei pensando em ti Jesus, o quanto que tu és maravilhoso Senti uma vontade de falar contigo Te dizer o quanto que pra mim és precioso Pra te dizer que não darei nenhum passo Se quer, se a sua presença não for comigo Se eu andar sozinho vou vacilar minha fé E com certeza me colocando em perigo Então fala aqui comigo, Deus Me diz se eu estou te agradando E vê se há em mim algum caminho mal Se em espírito e em verdade estou te adorando Será que em mim tens visto amor? Ou se só busco os próprios interesses Me fala preciso me corrigir Eu quero me esvaziar de mim É pra ir pro céu que estou me preparando Eu quero me esvaziar de mim O mundo todo dia oferece a mim Pratos só pra me ver te negar Mas eu clamo o sangue de Jesus Eu quero me esvaziar de mim E prossigo caminhando E prossigo caminhando Não penso em parar Pois sei que o que vencer se assentará No trono Foi o próprio Jesus quem disse assim Eu sei que nada nem ninguém vai me impedir Em nome de Jesus Em nome de Jesus vou prosseguir Então fala aqui comigo, Deus Me diz se eu estou te agradando E vejo se há em mim algum caminho mal Se em espírito e em verdade estou te adorando Será que em mim tens visto amor? Ou se só busco os próprios interesses Me fala preciso me corrigir Eu quero me esvaziar de mim É pra ir pro céu que estou me preparando Me fala preciso me corrigir Eu quero me esvaziar de mim É pra ir pro céu que estou me preparando Eu quero me desvaziar de mim Eu quero te adorando Eu quero te adorando Obrigado.